Ao todo, 12 acadêmicos bolsistas da UEMA fizeram a apresentação oral das pesquisas realizadas por eles durante o seminário prévio de iniciação científica BIC UEMA e voluntários SESC, incluindo sessão de ciências biológicas e da saúde, de linguística, artes e educação. Nesse momento que eles vão mostrar o seu talento, os resultados obtidos a partir de uma pesquisa, um resultado de pesquisa. Então nós temos aqui, nesse seminário prévio, 12 alunos apresentando resultados, alunos bolsistas que são remunerados para desenvolver sua pesquisa no seu determinado tema. E nesse momento eles estão sendo avaliados através dos seus resultados obtidos, seus resultados prévios. As bolsas funcionam como forma de incentivar os acadêmicos a se aprofundarem ainda mais nas pesquisas. Lembrando que ao longo do curso, eles podem escolher o objeto e a área de pesquisa. Ele tem como passar um período da sua vida acadêmica em cada um desses laboratórios para poder tomar uma decisão posterior de que linha de pesquisa melhor lhe convém. Porque dentro do curso dele, por exemplo, de biologia, ele tem várias opções. Dentro do curso de física, ele possui várias opções. Dentro do curso de letras, ele possui várias opções. E assim com os outros cursos também. Entre os acadêmicos contemplados com a bolsa que fez a apresentação do projeto de iniciação científica, está a Aline, que cursa o sétimo período de medicina. Seu projeto teve como tema Avaliação da Aplicabilidade e Eficácia do Critério de Caso Suspeito de Dengue em Crianças, preconizado pelo Ministério da Saúde. O meu projeto tem como tema Dengue em Crianças. Ele tem como objetivo possibilitar que a gente tenha, buscar um diagnóstico mais seguro, mais rápido e eficaz para a Dengue em Crianças, já que o diagnóstico da Dengue em Crianças é um pouco mais peculiar do que o da Dengue em adultos. Todos os trabalhos foram avaliados por professores da UEMA. O resultado final será apresentado na UEMA de São Luís em dezembro deste ano. Três outros professores da UEMA, mas que não orientam, fazem uma avaliação. Essa avaliação ocorre, é uma avaliação padrão para toda a UEMA. Então, são itens dentro do trabalho que são avaliados, como adequação de objetivo a resultado, como adequação do título do trabalho aos resultados, como os alunos em seis meses têm conseguido desenvolver o seu trabalho, que é um trabalho de um ano.